Mas vamos falar aqui, Levaldo Barbosa, a respeito de uma outra... do outro lado, né? O grupo ligado ao prefeito Firmino Filho, com os partidos que fazem parte da base do prefeito Firmino Filho, devem indicar o nome para a disputa em 2020 e fazem uma espécie de pesquisa qualitativa para tentar encontrar o perfil ideal de um futuro candidato. Como você explicava no começo do jornal, não é uma pesquisa de intenção de voto, é tentar entender o que é que o eleitor quer, né, Levaldo? Exatamente. Que tipo de candidato, que perfil de candidato, o que pensa sobre a sucessão do prefeito de Teresina e, sobretudo, do grupo que hoje administra a cidade, que tem uma supremacia, uma ampla liderança política aí há mais de 25 anos aqui na capital piauiense. Então, encontrar aí o sucessor perfeito para essa disputa eleitoral do próximo ano é o desafio do PSDB Municipal e do prefeito Firmino Filho. O vereador Edson Mello falou que essa pesquisa será feita e aí tem alguns nomes nessa lista. Já tem Charles da Silveira, o Washington Bonfim, né, Levaldo Barbosa? Exatamente. É o Vandruid que disse que não está nessa lista, mas pode ter. É o Vandruid, Barbosa também, exatamente. E Kleber Montezuma, secretário de Educação, pode ser um candidato a prefeito de Teresina? Está na lista? Pode, sim. Ele já tentou essa possibilidade, se não me engano, Joel, na sucessão do prefeito Firmino Filho em 2004, quando o escolhido foi Silvio Mendes. Lá, eu lembro que Kleber Montezuma, Freitas Neto, da época... Isso, foi feita essa mesma pesquisa, né? Essa mesma pesquisa. Aí era essa pesquisa de 2004, 2003, 2004 mesmo, aí deu Silvio Mendes. Foi para a eleição, ganhou. E a Nalgisa Moraes Souza é do segundo turno. Agora o prefeito segue, o grupo, aliás, segue desse mesmo procedimento de encontrar o maior nome. Na rádio Cidade Verde, hoje pela manhã, nós entrevistamos Kleber Montezuma, eu e Fenelon Rocha, lá no Acorda Piauí. E olha só o que disse Kleber Montezuma sobre a possibilidade de ele entrar numa disputa eleitoral. Vamos ver. Eu não me vejo no campo político eleitoral, disputando eleição, não me vejo. Porque o meu perfil, meu perfil não bate com o perfil que é requerido para esse campo eleitoral. Quer dizer, eu não sorrio, eu não ando sorrindo para ninguém, quer dizer, eu não dou tapia nas costas de ninguém. Eu digo não com muita facilidade. Outro dia, uma diretora de escola chegou e queria algo que a gente não podia fazer. Eu disse, olha, nós não podemos fazer. Mas ela insistiu, eu disse, olha, eu não vou fazer porque não podemos fazer. Ela só não pode me dar esperança. Aí eu perguntei a ela, você quer que eu lhe engane? Ela, não. Quer dizer, então assim, é um perfil que não bate. Quer dizer, não bate. A minha cintura é dura. Então assim, eu acho que isso aí é uma coisa mais para o campo político mesmo. O senhor não acredita que o perfil do eleitor também pode estar mudando? Muito pouco. Muito pouco. E em termos de Piauí, em termos de Piauí, em termos de Teresina, não mudou praticamente nada. Eu escuto os políticos, eu escuto os vereadores falando como é que as coisas acontecem, o relacionamento dele com eleitores, com as lideranças. Eu escuto deputados falando como é que é o relacionamento dele com eleitores, com lideranças. Quer dizer, a velha política aqui, ela está incrustada. Incrustada. Quer dizer, eu acho pouco provável alguém que tem o meu perfil ter sucesso numa empreitada dessas. Você está fora, né? Eu não estou dentro. Você está fora, eu não estou dentro. Exatamente. Mas também ele não disse que estava fora. Se alguém me trouxer, quem sabe? Correto. Agora interessante aí que o perfil aí traçado pelo secretário Cléber Montezuma, esse perfil aí que ele deu essas características, rapaz, eu estava pensando aqui, estava ouvindo aqui atentamente, é igualzinho o perfil de ninguém mais, ninguém menos, do ex-prefeito Walferreis, que Cléber conheceu muito bem. Foi um aliado assim de primeira hora, ali um auxiliar, acompanhou toda a sua... Boa parte da sua trajetória política, foi muito próximo aí ao professor Walferreis. O professor Walferreis tinha esse mesmo perfil. Então você acabou de colocá-lo dentro da lista, Livaldo. Foi prefeito três vezes de Teresina, não foi só uma, foi três vezes. Ganhou duas eleições na oposição. E na última eleição, na oposição e com a chapa pura do PSDB, que foi a de 92, ele e Chico Gerardo. E foi deputado estadual eleito praticamente só com os votos aqui de Teresina. Ou seja, uma liderança política inquestionável, o Walferreis, com essas mesmas características. Não sorria para ninguém, não dava tapa nas costas de ninguém, cintura duríssima, parecia que tinha engolido uma alavanca. Enfim, não queria saber de conversa mole nem nada. E era exatamente dessa forma. Foi prefeito três vezes. Então, Livaldo Barbosa, mostrando que Cléber pode estar assim nessa lista de possíveis candidatos, ou de candidatáveis em dois meses. Agora, ele é muito sincero, realmente. Eu percebo isso aí. Ele tem um papel muito importante na SEDUC, tem resultados muito bons lá na Secretaria de Educação. E nessa conjuntura, ele está correto mesmo. Ele não está como nome, como opção aí real de candidatura à Associação do Prefeito Firmino Filho, não. Por exemplo, o nome do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, é o nome aí já colocado. Esse sim, que está sendo já discutido na política, em setores da sociedade, já é o nome aí, já em andamento, para ser trabalhado como talhado, para ser trabalhado como candidato à prefeita de Teresina no ano que vem. Assim como não engana os eleitores, não engana os diretores, não engana os servidores da educação, Cléber Montezuma também não enganou a audiência da Rádio Cidade Verde. Falou a verdade. Falou a verdade. Em relação ao cenário todo aí, realmente, bem colocado aí por Livaldo Barbosa. Livaldo Barbosa.